O que restou já tá indo. Que senhor, senhor, né? É, só sim, senhor. É louco. Meio fizique. Meio fizique. Meio fizique, velho. Não tomado, né? Alerge com água. Ai, é, sobe! Ai! Fecha as tufas, 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 tufas. Tem esse espeto ali, ele tenta enrolar, sabe? Conversa pro caramba. É, tá quietinho, né? Fala, galera, beleza? Estamos aqui na O2 pra fazer um treinão com o mestre. Nosso primeiro treino, hein, mestre? Sim, nosso primeiro treino. Vou começar 2023 já. Aí veio o Lucas também pra fazer esse treino com a gente aqui. Vamos destruir, na verdade, vamos ser destruídos. Vamos ver, né? Eu vou tentar. Pô, a gente tá muito contente de poder fazer esse treino com o Johan. O Johan é um cara que a gente admira muito. E estando no CT, que é um baita de uma academia, um baita de um treinamento, a gente tem certeza que a gente vai progredir ainda mais. Então, certeza que hoje vai ser o treino, não é? Sim, sem pesar, são duas categorias diferentes, né? Mas nós chegamos na conclusão, hoje vamos fazer peito. Aqueles que vocês fizeram costas ontem já, então, hoje vamos fazer um treino de peito. Vocês vão assistir. Tentar matar os dois, não vai ser fácil. Ó, né? Mas vamos ver. Mas é isso aí, fique aí e acompanhe, que vai ser pauleira. E aí, vai tomar no próprio vaso aí, né? Cara, última dose, cara. Vai ter que ser dentro do pote mesmo. Fazer um suco aí. É, acho que tem duas doses do pequeno. Mas pra encarar o treinão, vai ter que ser desse jeito aqui. Vai no pote já inteiro. Ó, eu vou de Venom, o Lucas vai usar o Mr. Vance. Vance. E eu coloco o ATP Force aqui também, junto com o EAA, pra tomar intra-treino que eu tenho hoje, vai ser matador. Então, eu já tenho os aminoácidos necessários para meu treino, que hoje aqui vai ser insano. Inaculável. Mas aí eu pedi. Pediu? Mas não tinha. Você deu o pré-treino pra ele pra passar o tempo. Meu Deus. Eu só pôo a nutinha. Eu queria experimentar. É o sabor que eu mais gosto. Eu vou ser pãozinho, eu vou pegar uma tosa pequena, tá? Que bom, né? Muito obrigado por ser pãozinho. Não tomar água, né? Do jeito mais difícil. Alerjado. Hoje vai ser foda. Isso agora é gostoso, todo mundo tem dificuldade, né? Então, até os hábitos de ter esse feedback, melhorar, pito superior, porque normalmente todo mundo começa a treinar e faz, ó, supino reto, supino crucifico, depois inclinado. Então, vamos focar primeiro o exercício sempre inclinado, joga todo o sangue lá em cima. Então, hoje vai ser assim. Deixou. Você começa, Matheus? Pode. Vai. É pra aquecer, tá? É pra aquecer, calma, calma, calma. Calma, calma, vai devagar. Vai devagar. Mais de um ano adiando isso, hein? Acho que tem que ir mais pra baixo. Vamos trocar a altura do par, tá? Eu vou tecer mais pra você, porque nós somos... É, baixinho. Nós dois, né? Mais natura. A gente tá tocando no peitoral, Lucas. Esse toque faz com que a gente tenha uma concentração maior pra ativar o peitoral. Entendeu? Então, tipo, ele tocando o nosso peitoral, a gente consegue jogar mais o peitoral, ativar mais o peitoral, justamente por causa do toque. Quando ele põe a mão, a gente, opa, tem que contrair aqui. A gente consegue direcionar melhor e ativar mais a região. Esse toque que eu tô fazendo com eles, pra ele lembrar onde ele precisa sentir o exercício. Então, normalmente, eu tô tirando o trabalho dele pra pensar. Se ele tá sentindo o meu dedo, ele já vai contrair sozinho. Então, isso vai facilitar muito. Ele não precisa pensar, só precisa executar. Eu sinto o quanto ele vai relaxar. Então, aqui, eu vou falar, ó, contrai, né? Pode acontecer isso. Por isso que é a importância de ter um treinador te acompanhando na hora do treino. Que ele vai conseguir trazer mais detalhes conforme você vai fazendo o treino. Vai. Toma. Quanto tempo que você não fazia? Só faz tempo, hein? Operado aqui, tava de leve, né? Mas tá tudo liberado, né? De alto, tudo liberado. Vamos. Toma. 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 Ótimo. Agora, você está treinando junto, tá? Eu vou, mais ou menos, usar o descanso de um pra outro, tá? Quanto faz o outro, um pouquinho mais, tá? Mas eu não tenho, eu não olho na relógia. Depende muito do exercício, depende muito do grupo muscular, tá? Tem na perna, por exemplo, ou nas costas, às vezes, o intervalo é um pouquinho maior, porque cansa mais, né? Mas aqui é um minuto e meio, eu acho que tá... É. Depende também muito da fase, né? Se você tá trabalhando na ganha da massa e do volume, aumenta um pouquinho o descanso pra você recuperar mais a força, né? Mas, normalmente, eu não deixo passar dois minutos, não, né? Porque eu pese bem. Não sei pro senhor, mas sim, ó. Pra mim, eu acho que se descansar muito tempo também, de forma desnecessária, você acaba perdendo o timing do treino, né? Que nem a gente... A gente, tipo, eu mensuro muito o meu treino pela questão do pump. Então, se eu perco um pouco do pump no treino, eu acho que o meu treino tá abaixo da média, já. Entendeu? É. Então, é justamente isso mesmo. É, então, é isso aí. Chega de conversa. É, tentei enrolar, mas não deu certo não, né? Rastigando os dois. Caramba, já pegou no pulo, já, velho. Vamos. Vai. Vai. Vai, sobe. Ok. Ó, tá? Ó, tá? Vai. Ó, tá? Ó, tá? Vai. Uma! Vamos! Bora! Vai! Vem! Vai! Vai! Uma! Vamos! 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 Dois! Mano! Duas! Sobe! Vai! Bora! Bora! Uma! Vai! Briga! Vai! Ok! Vou continuar batendo o peito superior. Agora vou para descansar um pouquinho o tríceps. Porque quando você faz supino, entra bastante tríceps. Então provavelmente aqui eu senti que quem falhou no peito foi o tríceps. O tríceps não acompanha mais. Então para descansar ele um pouquinho, vou fazer agora um crucifixo, onde você não usa tão tríceps, né? Não tem tanta flexão de cotovelo, né? Exato! Perfeito! Mas, mesmo assim, o que quer de cima foca o superior. É isso aí! Vamos! Vamos! Ótimo! Seja! Três! Uma! Vamos! Vamos! Tá! Que calorzinho ainda! Você tem que morrer amigo do Johan! Estufa mais o peito Lucas! Isso. Isso. Vai. Vamos. Fecha a estufa, peito. Vai. Vamos. Três. Vai. Fecha a estufa, 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 estufa. Duas. Uma. Pra que você foi trazer doce pra ele? Ficou feliz? Cheio de energia. Um doce, pré-treino, ele não fica bom não, cara. Eu sou livre. Vamos, Matheus. Cinco. Vamos. Vai. Vai. Três. Duas. Uma. E chociaż. Duas. – Vais. просídos. – Doas. Uma vai. – Oман vai. – Vai. – Vai, vai, vai. Vai! Aê! Duas! Uma! Uma! Aê! Não! Vai! Sobe! Não vai dar para esticar, mas mesmo assim, por isso eu ajudo, lógico que eu ajudo. Mas eu ajudo exatamente o que você precisa para conseguir ainda contrair. Essa é a parte boa de ter um treinador como o Johan que tem esse feeling. Que nem na última série aqui, provavelmente eu ia parar com 5 ou 6 repetições. Só que com a ajuda dele eu fui muito mais além. E até quando eu não aguentava subir, fazer a concêntrica, ele me ajudava para eu segurar a excêntrica. Então, falei na concêntrica, na excêntrica, falha total, né? Falha total. Então assim, você consegue gerar vários estímulos no treino. Nesses exercícios foram vários já. Deus do livro, já está morto. Mas vamos fazer mais. Essa é a importância de você ter um treinador com um feeling apurado. Senão você fala, tá bom, parei. Ele vai parar e você não progrede tanto, entendeu? Essa é a diferença. Ele eleva o seu treinamento para outro patamar. Aí, aí não deixa. Não, é, é. Não, eu sei. Ele fez o esperto, ele tenta enrolar, sabe? Conversa pro caramba. É, espertinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai! 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 Três! Vai! Vai! Vou adiante! Vai! Vai! Vai, Lucas! Estou papir! Vai! Tenha se derца! Delía! Vai! Vamos! Vai! 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 Vamos! Vai! Vocês vão pensar, passou 20kg? Gente, primeiro a máquina é pesadíssima, sem peso nenhum. Olha, ele está fazendo bastante repetições. Cada movimento é contraído. Aqui é um resumo muito chato, não vou deixar ele morrer. Então é importante também me acompanhar na primeira até a última. Porque na hora, quando ele não consegue mais e não lhe deixa morrer, acaba. É, se não tivesse aqui, eu tinha feito 5, 6 movimentos no máximo. Agora com o Yoho eu fiz 15 praticamente aqui. Exato, muito bom. Então filma o braço dele, filma o braço. É louco? Nem fizique. Nem fizique, velho. Por isso ele não faz braça, né? Pode. Quantos anos sem treinar braço? Sete anos já sem fazer braço. Eu vou ter que parar de treinar braço, velho. É o segredo. O segredo é não treinar. Vai. Noel. A água. Ele. stay. A água. Ele. A água. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?